Senhor, venha em tua casa, com tua glória, venha em tua casa, oh Deus. Senhor, 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 venha em tua casa, oh Deus. E eu te amo a lei Santo, Santo, Santo Como o fogo me levanta Que o fogo encienda a lama Encienda a lama Con seu fogo me perdo que vai Que o fogo encienda a lama Encienda a lama Con seu fogo me Como o fogo me perdo Quando chega a lama Como o fogo de trigo Quando chega a lama Amigo o a glória de Deus Santo, Santo Amigo o a glória de Deus Amigo o a glória de Deus E agora que me indes Eu te amo o sozinho Agora simpo o poder Que o semestre de Deus E agora que me indes Eu te amo o sozinho Eu te amo o poder Que o semestre de Deus Como o fogo de trigo Quando chega a lama Como o fogo de trigo Quando chega a lama Amigo o a glória de Deus A meu coração Amigo o a glória de Deus Jehová de los ejércitos Ele é o rei da glória Amém Amém Aleluia Ele é o rei da glória Me persigue com sua voz E sombra suas palavras Su raiva no interior A consciência me recuerda Necesito seu perdão Quem era o rei da glória Ele é 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 o rei da glória Deus abençoe a sua vida, Deus rei de amor e paz, Senhor do céu e infeliz, e o único que adorai, Ele é o rei de glória, Ele é todo para mim. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém. 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 E andar lejos de tu luz, a la luz de tu vida Estar consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor No te volvamos Ya nada nos puede deslumbrar Ahora en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente No es pobre en el todo Oye Jesús Pues a tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz 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 Amém. 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 e não me lembra, a cada dia que eu vi, eu não te lembro, que me lembra, porque eu me lembro, que eu às comentei, estás comigo a ser lima, que eu te pego a Deus, eu vou me dar ação, que eu estou seguro, Senhor, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. Há de ver, és amigo que é, só o que não sabe, Jesus está por mim. E aí 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 Amém. 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 Amém.